Olá, meus amigos! Que maravilha estar aqui mais uma vez para levar para todos vocês mais um excelente vídeo. Hoje é uma manhã, ou melhor, hoje é uma tarde de um dia tão lindo, quarta-feira. Qual é a data de hoje? 14. 14! Meio dos namorados, período de festa junina. Estou agora na rodovia L220, à direita já é o bairro Senador Arnão de Mello. Aqui tem o Popular Supermercado Atacado e Home Center. E eu estou aqui num carro Corolla, vou girar aqui a câmera, e eu estou com o meu amigo Michel. Fala, Michel! Também é Michel! Só está mais velho um pouquinho, envelheceu uns 10 anos só, né? Por aí! Meu amigo Michel, nós vamos para onde agora? Vamos para a Feira de Santana. Ah, o Homem é bom! E ele vai a bordo dessa máquina. Que carro é esse aqui, meu amigo Michel? Corolla! Ah, Corolla espetacular! Que ano é esse Corolla, amigo? 2014! Mas está com cara de 2030, viu? Carro espetacular! E está disponível à venda aqui na garagem 88? Ele está na fase de adaptação para a venda, mas a gente está disponível sim. Semana que vem já foi feita uma avaliação nele e tudo, e ele vai estar liberado. E quanto é uma máquina dessa? Porém, está na faixa de 60 e algumas coisas, 60 e poucos mil. Muito bem! Aí, se a galera quiser um carrão desse, outro, de outro modelo, mais novo... É só entrar em contato com o garagem 88 automóvel. Falar com o Michel... Filho! É! Que o Michel Pai também responde! Ah, que maravilha! Aí, galera! Estamos passando aqui as margens, como já falei logo no início do vídeo, dessa rodovia AL 220. As proximidades do shopping... Ah, você vem sempre aqui, Michel Pai, para esse shopping gastar dinheiro. Quando eu encontro estacionamento, eu venho. É, e eu venho de vez em quando e nunca, que eu não gosto muito não, sabe? Eu gosto mais... É, ó, eu gosto mais de ir para o supermercado. Nada a ver, né, uma coisa com o outro, mas tudo é compra, né? É porque tudo compra, um é obrigação e outro é diversão. É, é verdade. O shopping aqui é mais diversão, né? Aqui é, aqui é diversão, lá dizer... É, e o ambiente aí é propício para os casais, para toda a família. É questão minha que não gosto muito. Cinema, praça de alimentação... É, eu fui para o cinema naquele dia com vocês e não gostei. O som é muito alto, muito exagerado, a qualidade do som. A qualidade do som ainda é melhor do que a qualidade visual das imagens. Você não achou não que é meio afuscado a imagem, né? É, é meio desproporcionado, tá meio elevado. É, e eu... Teve uma hora que eu queria ir no banheiro, ninguém quis botar o filme na pausa para me esperar. Às vezes a gente está em casa e não tem, né? Essa regalinha, né? A vontade de casa é essa. Que me faça de acordo com a minha vontade. Verdade. Não com... Eu pagando, vou estar esperando que eles façam o que eles quiserem. Tem que ser o que eu queiro. Pagando, não pode nem pedir uma pausa. É uma casa sem pensar, hein? É. Com reivindicação, o cara fala, ó, vou ao cinema, mas eu quero que a pausa esteja disponível. Verdade. Se for fazer um lanche, ao banheiro, alguma coisa, fique na pausa aí. Muito bem. É um direito, no mínimo. É um direito, o consumidor. Mas como eles não vão atender esse meu direito, eu prefiro assistir em casa. É verdade. É complicado. Aí, aqui, galera, já estamos passando aqui em frente ao Hospital Chama. Estou mostrando essa localização porque quando vocês virem de alguma outra cidade desse nosso Nordeste e quiserem ir até a garagem 88 automóveis, vocês vão pegar o sentido aqui da rodovia L220, vai ter o shopping, que nós já passamos pelo shopping. Tem um atacadão aqui de lado. Aí, aqui na frente, tem a rotatória. É caminhão. É caminhão. É, ao invés de você pegar a direita, que vai sentido a São Sebastião, você pega a esquerda, sentido, como se você fosse para Taquarã, na Lagoas. E se seguir direto, vai sentido para Limoeiro de Anadia. É bem de fácil acesso. E, na dúvida, é só entrar em contato pelo WhatsApp da garagem 88, que está passando aí na telinha. Aí, você manda um WhatsApp e o pessoal manda a localização para você. Por que eu digo isso, né, Sr. Michel? Porque, aqui na loja do seu filho, é uma das melhores lojas que temos aqui em Arapiraca para negociar carros, né? E se, de repente, o camarada está com um carro e quer refinanciar o seu próprio carro, lá também faz o refinanciamento. Se o camarada tem uma moto e quer trocar num carrinho para andar agora nesse período de chuva, o Michel também pega, né, no carro? Também. A moto troca no carro, né? Pega no carro, faz todo o negócio aí. Legal. E, aqui, já é sentido a cidade de Taquarana. É a menos de 300 metros, você chega na garagem 88. Outro ponto fácil de você saber que, aqui à esquerda, tem a Universidade IFAO, onde o meu filho estuda aqui. Vai, um grande abraço para Pedro Henrique, seus colegas aí da faculdade. E, bem coladinho, também tem o tradicional feirão de veículo aqui, que sempre eu gravo alguns vídeos por aqui. Um grande abraço para todos os feirantes aqui, que trabalham aqui nessa feira. Ó, e daqui da feira, que é bem coladinho com a Universidade IFAO, ali na frente você já encontra garagem 88 automóveis, que fica em frente ao Clube dos Servidores Públicos da cidade de Arapiraca. E que a gasolina aqui, nesse posto de combustível, está 5h49. E a loja é essa daqui, a loja do seu próximo carro, garagem 88 automóveis. Aí, galera, aqui já chegamos na garagem 88 automóveis. Inclusive, vai um grande abraço para todos esses caminhoneiros, todos os condutores de veículo que, por essa linda rodovia, circulam aqui na rodovia AL110. E aqui está o meu amigo Michel. Fala, Michel. Fala, amigo Pedro Vieira. Eu estou aqui bem perdido, porque a gente está no Arraiá da garagem 88. A gente está vendendo tudo. Está zerando o estoque. Estou vendendo o carro a preço de custo. Eu estou lhe vendendo por um preço que nem eu consegui comprar. Estou praticamente dando o carro. Está queimando mesmo? Queimando os preços velhos. Os preços velhos, né? Preços velhos. Eu expliquei esse negócio direito. Placamento grátis, transferência grátis, vale de combustível, um ano de seguro. Meu amigo, é para atorar tudo aqui. Que legal. Eu não quero saber se eu estou ganhando ou perdendo. Eu quero é vender. Muito bem. Ô, Michel, aí o que você pode dizer para a galera sobre esses carrões aí? Temos ainda alguns carros, praticamente vendendo mais na metade do estoque da gente já. Tem aqui esse linda HB20 2022. Esse é novo? Esse é zero. Esse é automático ou manual? Esse é manual, só que nós temos outro desse igualzinho 2017 automático. Qual é o valor desse? Esse está R$ 78 mil. E o que é automático 2017 branco, eu estou vendendo por R$ 62 mil. E esse outro carrão? Aqui é o Nibus 2021. Esse carro está saindo para R$ 720 mil. Mas também é zero, né? R$ 6 mil quilômetros. Já emplacado, já transferido. Emplacado, transferido. Documentação. Tudo certinho. De repente pode sair até com o tanque cheio, né? Poxa, com certeza. E esse outro aí? Esse carro aqui eu estou dando R$ 5 mil de desconto nele. Uma R$ 1 mil de offreca. Não vou dizer o preço. Quem quiser eu venha a ter comprado. Diga só o ano e o modelo. 2021, LT2, com 32 mil quilômetros rodados. Esse é manual? Manual. Então, galera, quer saber o valor? Está passando aí o número na legenda do vídeo. E esse outro aqui, Michel? Que carro é esse? Esse é um i30, 2012, manual. E esse carro está ao preço do preço de um Celta. Só vou dizer isso. Vamos mostrar isso aqui, para você ver. Esse é uma raridade. Um carro desse de hoje é uma raridade. Um Corolla 2014 GLI. Um banco de couro automático. Esse é automático, olha. Esse é lindo, viu? Ô, Michel, mais uma máquina dessa aí, pelo que ele oferece. Que é um carro extra. Um carro de boa procedência. Um carro automático. Carro, banco no couro. Bancada toda novinha. Com o estado de zero. Apesar de ser um 2014, né? Mas ele tem aspecto de carro zero. Qual é o valor de uma máquina dessa? Esse carro está mais barato do que o Onix. Sim. Esse carro aqui está saindo a 64 mil reais. Completasso, viu? E se a galera disser assim, Michel, eu vi no canal Coisas de Arapiraca. Me dá um desconto? A gente vai dar um desconto. O cara não vai nem acretar. Vai achar que eu estou dando de graça. Que Onix é aquele? Aqui é o Onix 2018. Ele é o Onix que tem tudo do LT. Sim. Praticamente é o Onix LT em 2018. Então passa de 60. 48 mil. Estou rasgando o preço aqui. Ah, que maravilha. Michel, para a gente finalizar com essa range. Essa é uma outra range. Nós tínhamos uma em 2014. Essa é 2019. E eu estou vendendo 15 mil abaixo da tabela. Diga aí, Pedro. Ah, está barato demais. E ela é automática. Automática. Na garantia de fábrica. Único dono. Mas se o Homem do Cã você financia sem nada de entrada? Eu financia sem R$100 de entrada. Qual é o telefone do sucesso? É 829-9611-4108. Garagem 88 automóveis. Não vende carro. Vende procedência e qualidade. E a loja que mais vende barata no estado de Alagoas. Desafio Uta. Muito bem. E outra coisa. Outra joia rara lá na frente também. E essa BMW? Essa eu não vendo não, Pedro. Não? Não. E esse Fusca? Esse Fusquinha está quase vendido já. Ah, o xodó da garagem 88 é o Bob. Mas você arruma outro. Com certeza. Temos dois modelos muito desejados aqui, ó. Ford Car. Ford Car Sedan 1.5 2021 com 20 mil quilômetros rodados. Esse está zero. Zero bala. Aí qual é o valor de um carrão desse? Faço nesse carro aqui R$60 mil. Olha, para quem quer trabalhar de Uber ou quem tem uma família grande vai gostar bastante desse carrão, né? Com certeza vai. E esse outro aqui? Aqui é um Gol 2020 com 32 mil quilômetros rodados. Autorizei hoje R$3 mil de desconto desse carro. Sim. Quem quiser comprar esse carro hoje é R$48 mil. Entre em contato aí com o Instagram ou WhatsApp da garagem 88 e vem comprar o seu. Michel, se de repente a galera chegar aqui e esse carro já estiver vendido, você consegue outro do mesmo nível? Consigo outro melhor do que esse. Meus amigos, não percam a oportunidade. Essa loja se encontra aqui. Vendemos hoje três carros no Arraia. Só hoje foi três carros vendidos. Olha que coisa espetacular. E essa loja funciona aqui de segunda a segunda praticamente. Porque até os domingos, se você entrar em contato, Michel vem abrir a loja para lhe atender. E fica aqui as margens dessa linda rodovia. Sentido, quem vai para Coité do Noia, Taquarana, Maribono, Atalaia, esse mundo de Deus. E essa loja é aqui, garagem 88 e automóveis. Aí com essas lindas imagens, vou finalizar por aqui. Espero vocês aí firme e forte nos próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!